Último login, quarta-feira, 30 de maio. Master Login. Diretório. Escute. Mentiras. Verdade. Sinais de vida cerebral. O cérebro a deixou em coma. Presa dentro do próprio cérebro. É caro. O seguro não paga. O Instituto Jefferson deveria ajudar. O Instituto Jefferson é um dos dois locais no país todo que cuida de pacientes em estado vegetativo avançado. É nisso que eles querem que você acredite. O Instituto cuida desses pacientes por uma fração do que custaria em um hospital convencional. Nós quisemos descobrir a verdade. O Jefferson não nos deixou entrar. Então nós invadimos. Quarto por quarto. Vazios. Que tipo de hospital não tem corpos? O que encontramos não conseguimos explicar. Então os guardas vieram. Descubra a verdade sobre Jefferson. Distribuição Sony Pictures. Coma. Obrigada. Obrigada. Vem na hora. Aqui está. Ótimo. Pessoal, hora de trabalhar. Chambers, assistiu o jogo ontem à noite? Até o final foi difícil. O doutor Teino tem ingressos para a temporada. Como foi, doutor? O meu cheiro usou todos. Sabe como é? Eu não tenho muito tempo de dia. Eu acho que não assisti um jogo este ano. Eu fiquei preso na reunião do Conselho de Ética. Depois de um evento de caridade. Mas eu vi o finalzinho no caminho para casa. Muito bem. Esse é o último dos fibróides. Terminamos. Perdeu muito sangue, doutor? Não há mais do que 100 cc's. Por boa, muito boa. Por quê? A pressão está 8 por 5 e caindo. Desliguem o rádio. O quê? Como pode ser? Eu não sei. Só um segundo. Não está vindo de mim. Isso não faz sentido. Eu... Fala comigo, Ramirez. Os batimentos estão fora de controle. Olhos. Fixos e dilatados. A atividade cerebral está a zero. Droga. Você aí. Eu quero falar com você. O que está fazendo? Para com isso. Tudo bem? Eu não fiz nada. Você está louco? Me larga. Doutor Johnson, compareça e deixe em cima. Doutor Taylor, era o senhor que eu procurava. Tem um minuto? Não é um minuto, que tu peguei, Mark. Segundo. 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 Oi, como foi no trabalho? Oi, papai. Acha que é justo eu trabalhar no hospital e aqui? As pessoas vão perceber o dia. Ah, eu não peguei os meus pais. Eu faço a compra dessa semana, tá bom? Bom mesmo, a menos que queira viver de frutinhas e lagartas. Ah, Susan! Vamos lá. Moça, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tudo bem? Você tá bem? Ai... Eu tô bem. Ai... Ai... Ih... Essa é a sua emergência. Obrigada. De nada. É sério, foi assustador. Eu pensei que ia ter que achar outra colega de quarto. Eu sei. O mais esquisito foi abrir os olhos e ver um cara estranho em cima de mim. Foi esquisito pra você? Falando nisso, parece que alguém está querendo chamar sua atenção. Fazer o quê? Eu ligaria pro cara da piscina, a qualquer hora. A qual é? Você tem um olho clínico? Por isso que eu estou do oftalmojo. É sério. Quer que eu pegue o telefone do cara do boca a boca? Não, eu não quero. Eu posso abrir o armário dele da piscina. E te conto se ele usa boxer ou tanga. Não se preocupe, tá? Vai dar tudo certo. Estou no sexto andar, se precisar. Montoya? É... 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 Paul Carpin. Sou residente. Tenho que falar com a enfermeira-chefe. Sylvie, a senhora do 514 arrancou a linha dela de novo. Atenção, doutor J. Manson. Atenda a linha 4. Alguém encontre Cartwright. Enfermeira, eu preciso de ajuda. Teste de garanteza. Por favor. 4, 3, 4, 5. Oi, essa é a escala da cirurgia. Já encontraram ele? Qual é o problema dela? Esse é o estado agradável da Montoya. E essa é a escala da cirurgia, sim. É a luna nova? Fui transferida de Nova York. Oi, gente. Eu... Oi. Você. E a cabeça. Melhor. Obrigada. Que bom. Ótimo. Meu nome é Mark Bellows. Eu conheço você. É, do Yacht Club. Paul Carpin. É bom te ver. Me chamem de Mark. Na frente dos pacientes, doutor Bellows. Hannah Goldberg. Oi, Hannah. Jeff Fairwater. Oi. Susan Wheeler. Ah, você é Wheeler. Como o nome do prédio? Pavilhão Wheeler? Towns Wheeler fez a primeira cirurgia cardíaca em Atlanta. É o meu avô. É do tempo em que batizavam prédios em honra às pessoas, não para derrubá-las. Bem-vinda, Susan. Sua herança atrasa aqui, mas só o trabalho duro a manterá. Tá legal. Levanta a mão quem tem certeza absoluta de que quer ser cirurgião. Meus parabéns. Já se deram mal. Não disseram a vocês? Nunca faça sua primeira escala na área de escolha. Use as que não gostam para ganhar experiência. Podem vir. Senhora Martin, dirija-se à enfermaria. Senhora Martin, dirija-se à enfermaria. Oi. Oi, tudo bem? Eu não sei onde eu estou. Tudo bem. Tudo bem. Vamos ver. Senhora Danner, alguém vai chegar logo, logo. Respire fundo. Pessoal, tem uma remoção de fígado acontecendo na SO4. Vamos lá. Já estou indo. Muito bem, crianças. Hora do show. Disseram que eu tenho Alzheimer, mas eu não tenho. E me deixaram aqui. Tudo bem. Eu estou com a senhora agora, tá legal? Tá legal, senhora Danner. Eu vou levar a senhora para baixo. Olha só. Eu não queria causar nenhum problema, mas acho que ela não devia ficar sozinha. Tá bom. Claro. Tudo certo, pessoal. Checando os sinais vitais. Tudo certo. Mais um pouquinho aqui. Ei, Jeffrey, você pode me ajudar um minutinho? Sim. O que você precisa? Pode pegar uma escovinha, daquelas que tem ali em cima? Você é alto. Toma. Obrigada. Desculpe fazê-lo esperar. Como tem esse sentido? Está tomando os medicamentos? Você diria que eu estou sendo útil, Arnold? Eu acho que fui protetora com você. Protetora demais. Não. Andou vendo as árvores? Andou vendo as árvores? As árvores não são reais. Crio as árvores dos meus sonhos. Crio as árvores dos meus sonhos. A garota também. Perwalder, faça um exame neural. Olá, senhora Sands. Eu sou o Dr. Bellos. Está ótima. O nome da paciente é Marla Sands. Ela deu entrada no dia 21 com náusea, fadiga, fraqueza e vômito. Susan, quer fazer as honras? Claro. Senhora Sands, vamos cuidar dessa náusea, tá bom? Se der só uma picadinha, o paciente quase não sente. Toma. Tá. Desculpa. Tudo bem, eu pego outro. E se deixar cair, eles não sentem nada. Não tem problema, acontece com os melhores, Susan. Pronto. Simples. Muito bom. Me acompanhe. Só um minuto. Desculpe, tem que ir agora. A equipe cirúrgica vai fazer a ronda. Desculpe. Tudo bem. Bom, gente. Ai, meu Deus. Eu conheço ela. Conhece? Eu a vi na piscina. O que aconteceu? Foi diagnosticada com tumores fibroides. Após a esteroscopia bem sucedida, ela entrou em coma. É o procedimento? O quê? Incidente de coma depois da anestesia é de um em oito mil. Eu não acompanhei o caso, mas já presenciei uma coisa dessa antes e... Acreditem, não é nada que queiram experimentar. Em três dias, a cobertura de Nancy para a internação vai expirar. O Jefferson é a única clínica onde aprovarão um cuidado mais longo. Francamente, senhora Grayley, sua filha receberá mais atenção e terá mais chances de recuperação no... No Jefferson. Eu a vi lá na piscina. Sim, ela adorava nadar. Eu acho que adorava. Ela parecia ser tão legal. Eu sei que ela não merecia isso. Não que alguém mereça, mas... É o que vocês fizeram com ela. Ela era muito saudável. Era seu amigo? Ele é o noivo da Nancy Grayley. Eu tô tentando entender. Como eu tenho acesso ao registro de entrada e da cirurgia dela? Não tenho, querida. O hospital restringe o acesso dos alunos aos registros. E o relatório da cirurgia ainda não saiu. Se alguém perguntar, vou dizer que roubou meu cartão. Histórico médico, alergias, drogas à atrometrafina, alimentar nenhuma. Médico Oswald Taylor, anestesia doutor Dan Ramirez. Problemas na anestesia, resposta ao agente da atrometafina, coma. E se eu procurar outros casos como o dela? Pode limitar a busca pelo tempo de internação, mas depois disso, você vai ter que ver um caso por vez. Senti sua falta ontem. O conselho todo estava lá. A sutura de um paciente abriu, não deu pra sair. Mantenha suas prioridades, Mark. Se o conselho achar que você não é sério, vão pegar outro. Ah, qual é? Admita, só me queria ir lá pra ajudar com a próxima fase do estudo do Alzheimer. É, mas eu gosto de você e quero te ajudar. Aham. E sim, o Stark não vê o valor do meu estudo. Eu faço isso na semana que vem, eu prometo. E obrigado pelo que tá fazendo por mim. Ah, oi, Susan. Olha, aham. Quando eu pedi pra entrar comigo na sala de operação, é o seguinte, eu não tô pedindo, eu tô mandando. Uma paciente queria alguém pra ficar com ela. Eu entendo, mas isso é uma fábrica. Se você se afasta da linha de produção, tem consequências, tá bom? Não pode se apegar a cada paciente que entra aqui. Senão, não dura muito. Deixamos isso pros enfermeiros, familiares e voluntários. Tá bom? Obrigado. E, Susan, devia ter deixado o Fairwater desmaiar na sala. Ele não faria o mesmo por você. Por que tantos casos de coma? Não sei. Mas são muitos, não são? Só casos de coma vão pro Jefferson, não é? Vou deixar um recado pra enfermeira-chefe. Ela vai pedir pros médicos olharem. Vá pra casa. Vamos lá. Oi, Nancy. Como estão as coisas? Agitadas como sempre. A mesma coisa. Tchau. Tchau. Sempre houve dois tipos de médicos. Aqueles que cuidam dos doentes e os que pesquisam uma cura para todas as doenças. É o custo do cuidado de qualidade versus o custo da pesquisa. E ambos, infelizmente, estão viciados no lucro. Através da pesquisa, nós descobrimos a cura para muitas doenças, tornando a própria raça humana mais saudável. A reforma é só no ano que vem, Sr. Fairweather. Ah, sim, senhor. Me desculpa. Obrigado. Bem, é ético usar uma quantia menor com aquele com menor chance de se beneficiar de um procedimento... Parece cansado. Ai, eu sei que eu não fui para casa. ...para o bem de toda a comunidade. Anotou? Sr. Fairweather. Ah, se não podemos curar, não seria ganhar tempo até o inevitável? Sim, e quem decide? O médico, o paciente ou o convênio? É claro que somos os únicos em condições de avaliar as chances de sucesso versus custos finais. Excelentes perguntas para a aula da semana que vem. Susan, fico feliz que tenha vindo. Seu avô ficaria orgulhoso. Tem uma pergunta? Não é nosso dever fazer o melhor para os pacientes? Sim. Mas a ironia é que nós fizemos nosso trabalho bem demais e vivemos em uma sociedade envelhecida. É certo dedicar recurso para aqueles que sucumbirão a uma doença ou outra? Ou é mais sensato descobrir curas para os seus filhos para que tenham vidas melhores? O Stark faz isso todo ano para provar o quanto ele é rico? O Stark não recebe um centavo do hospital. Sério? Os Starks eram banqueiros. Eles quase faliram na guerra civil. Perderam quase tudo em empréstimos de escravos. Hipoteca de seres humanos. Exótico? Ele se divorciou há 12 anos depois que a filha dele morreu de diabetes de ovelha. E ficou sem família. Ele mora sozinho no que é praticamente um castelo. Se eu vou me casar com ele, eu posso procurá-lo na internet, não? Obrigada. Uau! E desejo boa sorte. Ah, boa sorte. Desvio quadro para o 2006. Os médicos do Mercy não me deram chance. Eu não estaria aqui hoje se não fosse pelo Stark. É um ótimo médico. Isso não é para levantar fundos. Toda vez que dá uma festa, custa uma fortuna aos meus pacientes. Eu acho que demos mais aos seus clientes do que eles poderiam doar. Não chamaram você para revisar? Não vou me oferecer para isso. Sim, mas um coma. Está brincando. O Nelson achou que demorei para estruturar uma hernia e levou para o comitê de ética no dia seguinte. Oi, tudo bem? Já pegou aquela ali? Não, não peguei. Mas vá em frente, manda ver. É o caminho mais rápido. Bebe mais um, Tchendo. Só estou dizendo. Festa bonita? Sim, devíamos ter mais eventos assim. Acho que é importante lembrar, ainda mais como aluno, que existe vida fora do hospital. Vida? Estou tentando saber quando eu vou dormir. Achei que fizesse isso durante a cirurgia. Desculpe, doutora Lindy, o estupô é meio competitivo. Fomos feitos para isso. Nossos ancestrais competiam por comida, abrigo, parceiros. Os que não faziam isso, não sobrevivem. É assim que distinguimos os melhores dos piores. Os melhores dos piores. Ou se rima, deve ser verdade. Ou botou os covios, eu também rimei. Oi, Susan. Aqui. Já conhece Susan Wheeler, uma das nossas melhores alunas? Susan, doutora Lindyquist. Ela é chefe de psiquiatria com PHD em neurociência. Oi, uma neurocirurgiã que sabe o que está pensando. Que área você quer seguir, Susan? Neurocirurgia. É sempre bom ter sangue novo. Se você passar, bem-vindo ao Memorial. Aquilo foi intenso, não acha? Ah, você acha? Eu quase morri. Fale a coisa errada para o departamento errado e vai parar na proctologia. E o Carpe estava super na dela. Ele é elitista e sociopata. A maioria é uma coisa ou outra. Ele é o pacote todo e ainda vai se dar bem. É. Eu não sei se eu me encaixo aqui. Ah, você não. Pode crer, nem eu. Você é esperta, é legal. Eles são monstros. São sulistas. Vou pegar mais um, vai querer? Ah, não. Eu estou bem. Obrigada. Tem alguém aqui? É, sim. Quer dizer, não, não tem. Obrigado. Sabe, eu... Acabei... Não te agradecendo direito Por salvar minha vida aquele dia. Não mesmo. Vai me agradecer agora? Conheci a Nancy Greenlee. Inacreditável, né? É. É assustador. Eu vou dar uma olhadinha na minha colega. Acho que é uma boa ideia. Eu vou ver se ela continua de pé. Até amanhã. Até. Você é muito jovem para ser médica. É porque ainda sou sua aluna. Ah, por isso está tão cansada. Acho que a culpa é minha. Ah, não pode usar isso aqui. Desculpa. Tudo bem, ele está com um problema mesmo. Que problema? Está sem o seu número. Alguns exames foram pedidos aqui, mas não lista nenhum médico. Só diz admin. Acho que só pode ser o doutor. Faço tudo por dinheiro. Alguém disse para que eram os exames? Sei lá, o doutor. Carter White fez a cirurgia no meu joelho. Que exames são feitos para ligamentos rompidos? Você é... Casada? Noiva? Tem namorado? O medicamento que você está tomando é ibuprofeno? De manhã. Sabe do que precisa? Nenhuma alergia a medicamentos até onde você sabe? Não. Que joelho é? É o direito. O direito. Tá bom. Eu tenho uma casa no Sound. Lá é lindo nessa época. E... Está vazia. Podíamos ir para lá, ficar olhando para a água. Você usa prótese parcial, total, ou já fez implantes dentares? Eu, sim. Eu posso usar o seu cartão? Tá. Todo o seu. Login inválido? No Instituto Jefferson, nós contamos com as técnicas mais avançadas que a medicina moderna tem a oferecer para assegurar o conforto dos nossos pacientes. Um link que eu acessei sem querer, eu acho. Adivinha quem assistiu Ballons e McClary? Ah, é? Uhum. Legal. Nosso negócio é cuidar dos nossos pacientes, de suas famílias, com o nosso futuro. É isso que o Instituto Jefferson representa. Jefferson? É. Eu ando meio curiosa. Você conhece esse lugar? Ah, um tio meu teve um acidente em uma construção e entrou em coma. Ele foi para lá há alguns anos. Minha mãe ia desligar tudo, mas levaram ele. Ah. Eu visitei ele uma vez. O lugar lembrava um hotel. Ou uma casa funerária gigante. Ele ainda está lá? Eu não sei. O Instituto Jefferson é um dos dois lugares do país todo que cuida de pacientes em estado vegetativo avançado. O Instituto cuida desses pacientes por uma fração do que custaria em um hospital convencional. O Jefferson não nos deixou entrar. Então nós invadimos. Quarto por quarto. Vazios. O que encontramos? Não conseguimos explicar. Ei, vamos ficar aqui. Então os guardas vejam. Vamos ver. Aqui, aqui. Como posso ajudá-la? Oi, faço residência no Memorial. Posso fazer uma visita? Desculpe fazer-lhe esperar. Nós só promovemos visitas marcadas por hospitais ou faculdades de medicina. Ah. Eu não sabia disso. Bom, já que eu estou aqui, eu gostaria de visitar uma pessoa. É da família? Não, é uma amiga. Nancy Greenlee. Não é possível. Desculpe, precisa da permissão do guardião dessa paciente. Bom, ela é uma pessoa que eu conheço. Ela esteve no hospital. Eu sou uma aluna do terceiro ano. Eu vou falar com o meu orientador. Obrigada, senhora. Ah, meu Deus. Eu me lembro de você. É a Suza, não é? Engraçadinha. Eu vou encontrar a Ana e Lisbeth no meu ques. Você vem. Não posso. Eu estou estudando a taxa de comas no Memorial. Já foram nove casos em poucos meses. Você quer uma? Não. São médicos, procedimentos e horas diferentes do dia. Eu perdi o acesso aos registros. Por quê? Uma enfermeira, Montoya, estava me ajudando, mas ela desistiu. Acho que ela não desistiu, não. Uma enfermeira no seu andar roubou o iPod de um paciente. A Montoya? É, eu acho que sim. Acharam na bolsa dela. Já sei. Eu te arrumo os registros. Se fizer uma coisa, em troca. Como tem acesso aos registros? Eles nem ligam na oftalmologia. Eles acessam de manhã e qualquer um pode olhar o que quiser. Tá, eu, o que quer que eu faça? Me passa uma lista do que você precisa e... Ou você vem e sai comigo ou... Ou o quê? Ou saia com o Dr. Bellos. Ele pode ajudar. Você tem o número dele. Sim, ele deu pra gente, mas... Se ele deu pra você, é pra você ligar. Ele é gatinho. Janta com ele, bate um papo e vê no que isso vai dar. Pode desligar essa coisa quando estiver aqui. Eu sou médico, lembra? Chama-lhe de Susan Wheeler. Como é que ela tem seu número? Ela é nova demais pra mim. Ele é político. Mas ainda estou com ciúme. Querida, não precisa ter ciúme, não. Ela não significa nada pra mim. Não é pessoal. Ela deve estar ligando por causa do caso Greenlee. É o procedimento que o Dr. Taylor fez no dia em que se matou. Tentei falar com ele no dia. Não adiantou. Você não me disse que se viram. É. Eu sei como gostava dele. A depressão pós-morte é comum entre familiares e amigos, sabia? Será que podia fazer alguma coisa? Será que eu podia ter dito alguma coisa? O Dr. Nelson me disse que a saúde do Taylor estava ruim. Coração. Ah, é? E quem sabe o que se passava com a família dele? Com a esposa, os filhos, os netos. E aí E aí E aí E aí E aí Tá certo. Te vejo lá. Mark. Susan, temos cirurgia em dois minutos. Eu sei, escuta. Eu fui ao Jefferson, um lugar que só recebe pacientes tecnicamente mortos. Eles dificultam muito a entrada. Você não tem tempo pra nada paralelo. Disseram que só você pode marcar uma visita pra mim. Essa é a sua escala de cirurgia. Quer trabalhar no Memorial ou não? Eu descobri mais oito casos de coma, além da Nancy Greenlee. O hospital é grande. Em quatro meses. É dez vezes maior do que a média pro mesmo número de cirurgias. Se for verdade, o hospital já deve estar estudando. Não vão enviar um memorando sobre isso. Onde conseguiu esses números? Eu vi as transferências pro Jefferson. Eu não sei se é o procedimento, equipamento ou um médico em particular. Mas você tem acesso aos registros médicos. Você pode... Como teve acesso às entradas e aos registros médicos? Montoya. Acho que ajudou a demiti-la. Então, rapaz. Que joelho é? É o direito. Susan? Sim. Oi. Olha você aí. Pensou no meu convite? Ir pro litoral, ver as ondas, com os cabelos ao vento? Ah, Sean. Acho que sabe como me sinto com essas coisas. É melhor não me deixar com o senhor. O meu quinto aniversário de casamento é amanhã. Será que eu compro perfume? Mas que original. Falando nisso, tem alguém aqui com perfume? Ah, esse é o meu, Mark. Gostou? Nunca use perfume na operação, tá bom? É como acender o cigarro. Cinco anos é Budas do quê? O primeiro ano é de papel. Budas de madeira, não é? Cinco é madeira. Eu vou dar ela, tá mancos de madeira. Isso me faria assinar por mais cinco anos. Eu ouvi. Muito bem, os batimentos aceleraram e está acima de cem. Os batimentos estão a cento e vinte. Era melhor termos feito o neuroblock. Desliguem o som, por favor. Honor, pode manter esse cara dormindo, por favor. Ele não tá respirando sozinho. O que tá acontecendo? Ele vai ficar bem? Você não... A pulsação tá no limite, seis por três. Chame meu enfermeiro. O que tá acontecendo aqui? Desfibrilador. Desfibrilador, por favor. Sim, senhor. Não pode ser. Esse rapaz é super saudável. Começando com pressão. É uma parada. Eu tô vendo, Drona. Eu vou injetar EPI. Traga um desfibrilador aqui. Alguém me ajude aqui, rápido. Vai, vai, vai. Traga logo o desfibrilador. Vamos. Sete, oito, nove, dez. Vá pra casa. Durma um pouco. O que tá acontecendo? Você estava lá. Fizemos tudo certo. O hospital vai rever a operação, ver se cometemos erros e por que o corpo dele reagiu assim. Ele fez a mesma cirurgia há dois anos, a mesma anestesia. E ele não entrou em coma por causa de uma reação. Suze, eu sinto muito. Oi, eu sou Susan Wheeler. Eu sei, aluna do Mark. Eu sou Ramirez. Sente-se. Tá. Eu vi o seu nome na ficha de Nancy Greenlee e achei que talvez você pudesse me dizer o que aconteceu. Por quê? Era conhecida a minha. Fui eu que tirei a mão dela do noivo antes de levá-la pra operação. E fui eu que disse que ela não ia acordar. Acha que ela teve um AVC? E o procedimento em si teve algo em comum? O sangue dela estava mais escuro? Que indicaria falta de oxigênio no cérebro, não. Estava mais claro. Os exames estavam ótimos. Não havia nada que impedisse a cirurgia. E o que o cirurgião achou do que houve? Você falou com ele depois? Com o cirurgião? O doutor Taylor se enforcou em casa. Deixou cair isso? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. casa, hein? Quando eu tava no terceiro ano, meu pai teve um ataque cardíaco e morreu. Somei a isso as horas, o estresse e... eu errei feio. Não vi a febre na paciente e... pela manhã ela já estava com septicemia. O doutor Taylor a salvou e me trouxe aqui, a essa casa, pra jantar com a família dele. Como eu disse, eu não teria dito nada, não é uma conspiração. É que... ainda dói. Desculpa. Não, não. Não te desculpe. Eu tô me sentindo uma boba. Imagina, eu só saio depois de saber que você tá bem. Esse é o seu quarto? Onde você dorme? Quem dorme? Minha colega saiu. É o quarto dela? É. Nossa, quando ela sai, ela sai mesmo, hein? Ai, meu Deus. Oi, mamãe. O quê? Não, não. Eu tô bem. Como assim? Não, eu tô em casa, não no hospital. O que disseram quando ligaram? A Gneta Lindquist transou com ela? Não, 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 não. Não venha. Eu tô em casa. É sério, eu tô em casa. Tô bem. Foi um engano, tá? Tá. Eu também te amo. O que foi? Alguém ligou pra minha mãe e disse que eu tive um acidente de carro gravíssimo. Quem ligou? Disse que era do pronto-socorro do Memorial. Ei. Te vejo depois? Tá bom. O que você tá fazendo? Não pode colocar um copo de café num ser humano. Isso é nojento. Espera. Calma. Não vale a pena. Você me deve um café, vadia. Você trançou com ela? O que é isso, colegial? Tenho um paciente, Mark. Temos que conversar sobre isso. Vamos manter nossa vida profissional e pessoal separadas. Não, mas uma Kathleen Wheeler deu entrada. Susan Wheeler. Estudante de medicina. Este hospital é muito grande. Calma, filho. Já vamos ser atendidos. Alguém do pronto-socorro ligou pra minha mãe em Nova York ontem. Eu vou perguntar pra minha colega. Parem, os dois. Parem. Deixa a tua irmã. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Jesse? Deixa eu ver. Jesse, o que te passa? Jesse, o que te passa? Jesse! Ajuda! Ele tá com falta de ar. Ali, pega aquela maca. Ali, pega! Por favor, ajuda. Ajuda. Meu irmão. Ele tá sufocado. Temos quinto bala. Por favor. Dois. Três. O que passa? Jesse, Jesse, por favor. Abra uma porta, por favor. Tranquilo. Tranquilo. O que passa? Meu irmão. Meu irmão. Por favor. O que passa? Por favor. Meu irmão. O que passa comigo? Por favor, doutor. O que passa? Não, não. É asma. Nós vemos ele duas vezes por mês. Isso não é asma. A mãe não se livra dos gatos. O tio fuma. Quem é você? Sou estudante de medicina. Isso não é asma. Dá licença. Meu irmão tem asma. O som é diferente. Eu sei. Espera aí. Eu vou tentar ouvir o que. Vem cá. Por favor, me diga que meu irmão. Muito bem. Vamos entubá-lo. Por favor. Com licença, senhora. Mary, tinha a mãe daqui. Senhora, por favor. Me errou. Não, não. Ele vai ficar bem. Vai se sentir melhor aqui fora. Fique calma. O que eu faço? Incline a cabeça pra trás e segure assim. Isso. Muito bom. Certo. Vamos lá. Agora. É isso aí. Pronto. Segure ele aí. Isso. Certo. Isso já vai ajudar. O O2 está caindo. Acho que o tubo está no lugar errado. Por que você não fica assistindo e aprende? Aprender o quê? O que temos aqui? Doutor Stark, é asma. Eu entubei ele e... Não é asma. Ele não está respondendo a hipinefrina. Não é asma. A Karina está bloqueada. Broncoscopia no pronto-socorro. Agora. Jesse. Jesse. Senhora, senhora, fique calma. Ele ficará bem. Sem desespero. Eu vou pedir para que reze por nós. Pode fazer isso? Sim. Ótimo. Certo. E até a Karina. Esse é o bloqueio. O ar não passava pelo bronquio direito para os pulmões porque tem... uma bateria no caminho. Bateria? Uma bateria. A Susan está lá com o Stark? O homem, a Leida. Ela é boa, eu tenho que admitir. Ela se irritou com a Feldson no pronto-socorro. Por que não vive a sua vida? Ah, tá. Eu entendi. Me coloquem em uma briga para me tirarem no paredão. Você leu meus pensamentos, Karin. Vou precisar de mais mãos aqui. Já fez isso antes? Não, senhor. Ah, é fácil. Aqui. Assim. Devagar, devagar. E entramos. É isso. É isso. Vai pegar. Um. Dois. Três. Ótimo. Agora sobe. Comigo. Devagar. Comigo. Assim. Muito bem, doutor. Jan, oi. Oi. O que aconteceu? Eu tentei te ligar. É, a bateria acabou. Desculpa. Desculpa por deixar um recado. É que meu irmão veio de caminhão de Niel, não? Ah. Ontem à noite, era o tempo que ele tinha. Ah. Toma sua chave. O que aconteceu? Me dispensaram. O quê? Sabe, vai ser melhor a minha avó, tá doente? Isso vai me dar mais tempo pra ficar com ela. Disseram que talvez eu volte no ano que vem. Eu só vim assinar a papelada. Burocracia. Sabe como é? Olha, me desculpa não ter te falado. A minha cabeça ainda tá girando. O que disseram? Disseram que o meu desempenho não tava à altura. Altura? Sem um teste? Nem avaliações? Eles souberam dos arquivos que você imprimiu pra mim? Não. Por quê? Bom, se descobriram, não me disseram nada. Eu sinto muito. Com licença. Oi, entra. Vamos tomar um café. Tá tudo bem? Acabei de encontrar a Jane e eu posso ter feito ela ser expulsa da faculdade. Ah, eu descobri uma coisa ontem. Sabe a Regina Harper, a paciente em coma? Sim. A família dela recebeu um cheque de 485 mil dólares. Acha que isso está ligado? Olá, doutores. Bom trabalho. Doutor Stark? Tem uma estrela aí, doutor Bellos. Ah, é. Essa é a Susan Wheeler. É a primeira escala dela. Foi um prazer conhecê-la sob tais circunstâncias. Foi uma honra pra mim, senhor. Eu tive minha primeira aula de anatomia com o seu avô, um grande supervisor. Também não deixava muita coisa passar. Fiquei muito triste de saber que ele se foi. Bom, eu só tinha 11 anos. Você vai deixar sua família orgulhosa, porque senão vai ter que responder a mim. Senhor. Não é com você que me preocupo, é com o Stark. Eu falo com ele. Ele toma decisões arbitrárias baseadas no seu complexo de Deus e temos que conviver com elas. Eu não sei se percebeu, mas ele quer estragar o seu estudo. Ele acha que o Programa do Coração é um grande centro lucrativo. Ele já recrutou o Stafford. Já é hora de substituí-lo. Sim, mas boa sorte com isso. Quer dizer... Ele é o manda-chuva. Desde que ele traga fundos, não vai a lugar nenhum. Quero que comece com essa medicação. Três vezes ao dia. Até nos vermos novamente. Tome a cada oito horas. Entendeu? E fique longe da senhorita Wheeler, por enquanto. Tá bom? Olha, eu vim te dizer que falei com o irmão da Regina Harper. A paciente em coma, falecida, aquela que eu... Bom, eu revisei a ficha dela. Não há diabetes, problemas com cirurgias anteriores, nem sinal de incompetência da parte do memorial. Mas ela recebeu um cheque gordo de uma firma de corretagem. E o memorando que eu li dizia, Rilix Tratamento Global S.A. O que é isso? Não faço ideia. Eu esperava que você... Eles têm negócio com o hospital? Quem sabe? Pode ser a seguradora. Isso faz sentido. Pague rápido, corte as perdas. Mas por que está falando disso comigo? A mãe, Margaret Harper, tem Alzheimer. Eu não sabia se a tinha como parte do seu estudo. Eu não tenho paciente de nome Harper. E você não veio aqui pra falar disso. E eu vim falar do quê? Você veio aqui... Me dar o fora. Temos uma coisa boa, Mark. Poderíamos ser o casal vinte do hospital. Você precisa pensar nisso antes de fazer uma coisa de que se arrependa. Eu já fiz uma coisa de que me arrependo. É bom saber que você é capaz de sentir alguma emoção. Mark, não vá. É, eu acabei com minha chance de entrar pro conselho ético, né? Se houvesse um método de dar fim às doenças cardíacas, de pulmão ou até o Alzheimer, não deveríamos usá-lo? É claro. E se houvesse testes em cobaias humanas? Supondo que trabalhemos dentro da lei e pesemos os riscos e os benefícios da prática. E se os testes fossem em pacientes mortos? Do que você está falando? Esse é o tipo de pergunta que o conselho de ética vai fazer aos candidatos. Se me proteger, eu protejo você. É sua carreira, Mark. Não a deixe sem direção. Dr. Bellows. Dr. Nelson, já ia visitar o Lefferts. A Wheeler já era. Como? Ela acessou arquivos confidenciais de pacientes. Não me importa quem era o avô dela. A amiga dela foi suspensa e Wheeler tem que ir também. Eu já disse à administração e estou esperando o seu apoio. Ah, senhor, eu... Você está me deixando na dúvida. Pense. Mark! Julia, oi. Sinto muito não ter vindo antes. Eu quis vir muitas vezes, mas... não vim. Fui casada com um médico por 40 anos. Não precisa se explicar. Entre, querido. É muito bom te ver. Oi, Mark! Laysa, oi. Oi! Como vai? Bom te ver. Bom te ver também. Ei, dona, é hora do cochilo, filha. Oi, dona. Pode ficar para o almoço? Gostaria, mas tenho que voltar para o hospital. Tá bom. Muito obrigado. Durma bem, dona. Tchau. 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 Elas amavam ele tanto. É difícil pensar que ele não está. Eu sei. Nos vimos naquela manhã. Eu não sabia que ele estava deprimido. Eu teria feito ou dito alguma coisa. Sabe, tente se lembrar de todas as vidas que ele salvou, nas vidas que ele trouxe ao mundo. É o que eu estou fazendo. Ele deu alguma dica do que estava preocupando ele? Não. Deixou uma carta ou... Quem me dera. Isso é estranho, não é coisa dele? Deixar a casa assim, é... Ele chegou do trabalho e foi direto para o escritório. Eu sei que é esquisito, mas... Se importaria se eu desse uma olhada nos papéis e arquivos dele? Quer ver os papéis dele? Ele não trazia trabalho para casa. Um notebook? Ele sempre deixava o notebook na sala dele. Eu acho que já tiraram tudo de lá. É claro. Ele está nas mãos de Deus agora. Suzan Wheeler? Posso ajudar? Acompanhe a gente. Doutor Bellows. Oi, bom dia, pessoal. Olá, bom dia. Isso é constrangedor. Se importa se eu olhar o seu carro? Como assim? Por quê? Recebemos um chamado. Tenho o direito de recusar, mas se fizer isso, vou ter que reportar. Entendi. É uma nova política para os funcionários ou só para mim? É o que me pagam para fazer, senhor. É, tá bom, tá? Fiquem à vontade. Joe, olha aí. É visto com muito cuidado. Principalmente debaixo dos assentos. Tava Ziofa, você é minha testemunha. Como assistente chefe de equipe, eu pedi uma investigação da sua conduta. O senhor Powers e a senhorita Shen são advogados do hospital e o senhor Oren representa a corporação que é dona do Memorial. Susan, você não deve estar familiarizada com o meu papel no hospital. Eu não conheço muitos alunos. Estou a cargo das operações diárias, ou seja, sou responsável pela privacidade e bem-estar dos pacientes e pela conduta dos empregados no Memorial. Sou estudante de medicina não funcionária do Memorial. Se seus atos resultam em danos ou morte de um paciente, o hospital será chamado caso haja um processo. Embora não receba uma compensação, legalmente falando, você é funcionária. A primeira coisa que quero que faça, Susan, é dar uma olhada nessa lista. Esses são exemplos verificáveis onde você tentou contornar as políticas de privacidade do Memorial e usou o cartão de outros funcionários para acessar registros de pacientes no computador. Assim como os acessados por outra estudante, Jennifer Randall, sua colega de quarto, eu presumo. Cada um desses pacientes estava em coma ao receber alta. Eu só queria entender por quê. Eu preciso que assine isso. Os seguranças são para não entrarmos ou para não sairmos? Doutor Stark. Obrigado, senhores. Obrigado. Esta é uma audiência disciplinar, doutor Stark. O Memorial tem um problema e a Wheeler o identificou. Ela devia ganhar os parabéns. Muito bem, então é o seguinte. Você a destituirá quando essa garota ganhar um processo para o hospital. Isso não lhe diz respeito, doutor. Sou chefe de equipe, Phil. Tudo me diz respeito. Todos respondemos a alguém, até o chefe de equipe. Eu não quero que isso volte ainda maior. Não deixe o Phil te assustar. Ele tem esposa, três filhos e uma mãe que o ama. Ele não é tão desprezível. Isso faz parte do trabalho dele. Eu vou levar isso ao conselho, não só aos funcionários do Memorial, o conselho todo. Eu acredito na Susan. E vou pessoalmente garantir a condução do futuro dela. Muito bem. Parece que fez um amigo poderoso. Grude nele. Quero te mostrar uma coisa. Esse será o complexo de saúde infantil do Memorial. Em meio à crise financeira em que os hospitais estão na corda bamba, nós estamos crescendo. Sabe por quê, Susan? Pessoas que se importam, pessoas como você, serão a fundação sobre a qual esse futuro será construído. Vamos falar dessas estatísticas de como. Nós ficamos sabendo disso há um ano. E um comitê foi criado para estudar o assunto. O que me preocupa é que alguns no comitê, o Dr. Nelson, por exemplo, só querem se safar dessa. Outros querem suprimir a verdade porque isso expõe uma certa incompetência ou descuido da parte deles. Você é sangue novo aqui. Não está envolvida nas políticas sólidas do lugar. E eu estou bem curioso para saber o que você descobriria se investigasse um pouquinho. Mas uma coisa, um requisito, é que você traga o que descobrir direto para mim e só para mim. Mas o Mark, o Dr. Bellos, também tem me ajudado muito. Susan, só para mim. Sei que parece paranoia, mas ele é próximo da Dra. Lindquist e do Dr. Nelson. Você já me entende. Não confie em ninguém. Em ninguém? Em quase ninguém. O que foi? Eu acho que teremos respostas no Instituto Jefferson, mas eu não posso entrar lá. Agora pode. Obrigado. Você espera assumir a sala do Dr. Taylor? Dr. Nelson, não, eu só estou procurando uma coisa. O que? Um notebook do Dr. Taylor. Deve estar na casa dele. Não, não, a Julia disse que está aqui. Julia? E o que você quer com ele? Nada, ela me pediu para procurar. Eu posso garantir que o escritório foi todo esvaziado. É, parece que foi mesmo. Tá bom, valeu a tentativa. Então já sabe que eu tentei dispensar Susan Wheeler do Memorial. Fiquei sabendo. E saiu como o senhor queria? Tenho a impressão de que a lealdade ao legado da família superou o bom senso. Obrigada. Tocou num ponto fraco. Tem mais coisa acontecendo aqui do que a gente pensa. Por quê? Eu encontrei comprimidos no meu carro. Que comprimidos? Oxicodona. Pelo menos umas duzentas. Alguém está armando para mim. Eu soube que o Stark salvou a sua pele. É. Ele me prometeu acesso ao Instituto Jefferson. Será que dá para confiar nele? Ele disse o mesmo de você. Por favor. Você está com os visitantes? Sim, eu tenho hora marcada. Dá a volta por ali e eu te levo lá. Identificação. Gostou dos meus bebês? Gostei. São lindos. Esse aqui é chinês. Esse outro aqui é mulato. Mesmo assim, sempre serão meus bebês. Você não está com o grupo da Relix Tratamento Global? Ah, não. O Dr. Stark marcou a visita. Ah. Ah, sim. Pode ficar com os visitantes. Não use seu celular e nada de fotografias, por favor. Sim, senhor. O Jefferson foi atualizado com a mais moderna tecnologia. Essa será uma demonstração só para profissionais. Barry, traga um 143 para a suíte de visita 6. As famílias precisam sentir que seus entes estão em um ambiente amigável e saudável. Visitas têm que ser marcadas com antecedência. Nós marcamos sempre na mesma sala para estabelecer um senso de continuidade. Transferimos pacientes para qualquer uma das nossas 10 suítes de visitas. Nossa tecnologia avançada permite que as famílias vejam seus entes em um ambiente confortável, eliminando roupas de cama e custos associados para o Instituto. Lembrem-se que nossas famílias desconhecem completamente essa tecnologia. E é só uma das melhorias que estamos fazendo no campo do cuidado a longo prazo. E agora, nossa sala de controle. Dessa sala, monitoramos os sinais vitais de qualquer paciente. Também é daqui que controlamos a transferência de pacientes para as suítes de visitação. E novamente, sem fotos, por favor. Barry, pode retornar o 143 da suíte de visitação 6 para a área 1? Entendido. Obrigada. Agora nós faremos uma pequena pausa e teremos uma curta apresentação. Tchau. 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 Fim da visita. Tague os daqueles. Nossa visita termina aqui. Está em área esterilizada. Fique onde está. Os seguranças estão a caminho. Não. Não! Não! Me salve! Me salve! Não, não, não! Tchau, tchau